Rafa quem é Rafa, de onde você é de que se alimenta o que fazia, o que trabalhava bom, eu sou a Rafa obviamente, eu tenho 31 anos, sou natural de São Paulo, mas vivi muito tempo no interior de São Paulo, em Limeira mais especificamente, que é onde está minha família hoje, tenho um filhinho de 6 anos, que chama Giovanni, que é a coisa mais linda desse mundo sou formada em administração de empresas então, durante 9 anos da minha vida, eu trabalhei no mercado tradicional numa indústria até eu começar a ir uma uma pós em marketing digital e falar, pô curti esse bagulho aqui, acho que eu não quero mais ser da área administrativa e já acompanhava esportes há um tempo e aí o Apoca, que eu sempre falo dele com muito amor, porque é meu padrinho ele me deu essa oportunidade e foi onde eu comecei, onde a gente se conheceu que foi na Merciless Gaming e por aí foi toda a trajetória aí de Merciless Sieto, ESP, Power Lounge tive o Estúdio Horus também, com amigos que eu amo muito e até chegar na Gamers Club que eu já estou há um ano, quase um ano e meio E como começou, Rafa, o seu contato com esportes? Você falou que você já vinha acompanhando mas assim, em que momento que você encontrou aquele cenário? Você jogava? Você via a gente jogando? Você se deparou com alguma notícia? Você falou, cacete, que bagulho maluco que está rolando aqui e a galera está valorizando esse mundo de competição? Como que foi esse encontro? Em que momento? Eu tinha contato com esportes acho que na minha adolescência naquela época de Lan House meus amigos jogavam então eu fazia os corujões não para jogar porque eu sempre fui muito péssima em qualquer jogo que eu joguei na minha vida então eu não sou uma jogadora o Afonso está no chat, ele está de prova Maravilhoso Ele sabe, ele joga comigo, inclusive e eu tive esse contato com os meus amigos então a gente ia para a Lan na época rolava CS tinha o The Duel que é até um jogo que eu tenho muita saudade Nossa, que jogasse é, então a gente jogava, fazia os corujões e assim, tipo, sempre era uma coisa que eu gostei, assim eu sempre tive um incentivo desde pequena não para jogar mas meu pai foi uma pessoa que me presenteou com videogame essas coisas assim eu tive primos homens, né que o homem é normalmente quem introduz os jogos para as mulheres eu tive primos homens então tive contato com o Playstation aquela coisa toda então eu sempre tive meio ali mas eu nunca nunca achei que eu ia trabalhar com isso ou que isso ia virar uma uma profissão no futuro, né e eu casei com o pai do meu filho, né e ele jogava jogava muito jogava tíbia jogava CS e tal e ele acompanhava muitos jogos e aí que eu falei caralho o CS cresceu dessa forma como assim, né como onde nós estamos quem somos nós onde o que eu perdi e comecei a acompanhar muito e aí foi uma galera que tipo, eu já usava muito mídia social sempre gostei e aí eu comecei a acompanhar essa galera tipo, de perto assim, jogador e o Apoca tal, não sei o que e aí a gente sabe acho que a maioria do pessoal que começou um pouco mais cedo tinha mais esse contato com a galera que é mais profissional assim, né e aí eu fui entrando me enturmando até que o Apoca teve essa oportunidade de ele começar a line-up ele não tinha muito recurso ele tinha um sonho e ele falou vamos eu falei vamos e aí a gente foi entendeu esse foi o final de tudo assim começo na verdade não ia ter um impacto tá ligado porque eu sempre falo a GC não é construída pelos cheaters sim a GC tem uma história pra contar não é essa a história que a GC quer contar de vez em quando ela quer mostrar que ela tá que ela tá lá fazendo que isso acontece que as pessoas elas se fazem de vítima muitas vezes mas não é essa história só que a GC quer passar entendeu então assim eu sempre brinco o meme o conteúdo viral tudo aquilo que você faz ele funciona mas não é uma receita que vai funcionar pra sempre então as mídias sociais elas são muito dinâmicas então você tem que achar lá o seu ponto qual que é o seu termômetro e saber quando você executa aquilo pra aquilo ter resultado e qual é o John sempre falou pra mim é uma coisa engraçada e por que que você tá fazendo isso entendeu isso tem que ter um resultado não é um resultado de vender ou um resultado de Nadel qual que é o resultado que você quer com isso por que que você tá fazendo então sempre que você for por isso que não é só postar você tem que entender o por que que você faz aquilo que você tá fazendo isso é muito importante existe justamente meio que uma projeção do que você espera ali do futuro também com o que você tá começando a comunicar agora porque justamente é uma construção de identidade continua você vai evoluindo você vai amadurecendo mas também é uma construção de relação com as pessoas com quem você tá tendo contato então não é como se você fosse postar qualquer coisa e virar melhor amigo e ao passo que aí também aí pergunto ao passo que dependendo do que você falar você muito pelo contrário você pode ajudar a cortar se você não se atenta ao que você faz você pode justamente gerar uma crise como é que se uma pessoa que é nova com mídias sociais age sem pensar muito nisso o que você diria pra uma pessoa qual que é a importância de você tomar cuidado não só com o planejamento como também com a chance de se você for ousar muito tá querendo ser muito descolado você pode justamente semear algo que vai acabar com a identidade com a empresa eu acho que é muito empatia também pensar como isso impacta o outro que tá vendo todo mundo fala muito do politicamente correto mas o politicamente correto ele existe dá pra você fazer humor e dá pra você brincar e dá pra você fazer várias coisas sendo politicamente correto então pensar bem se você ofende alguém se aquilo ofendeu alguém o contexto daquilo que você tá fazendo se aquele contexto é um contexto ofensivo ou não isso pensar bem em questão de gestão de crise isso não é nem pra novato eu acho que eu já passei mesmo com alguns anos de experiência por situações que eu me precipitei por exemplo numa resposta e depois virou uma bola de neve que John e Fly tiveram que me chamar e falar meu, respira calma se afasta um pouco porque tá muito no emocional nali porque isso acontece também você acaba se envolvendo então assim hoje muito menos do que já foi principalmente porque eu tinha uma ânsia muito grande em ter uma marca que comunicava pra 80 mil pessoas 100 mil pessoas eu nunca tinha feito isso as marcas que eu comunicava sempre eram muito menores então o alcance daquilo que você faz é bem menor então assim você aprender o tempo e uma coisa que eu aprendi com o John que tá tudo bem calma você não precisa fazer as coisas na hora respira conversa pergunta né se questiona e depois você faz nem vendo a minha imagem no caso fui perguntar pras pessoas que tinham conhecimento de causa como eu deveria me posicionar nesse momento né então é um pouco engolir essa ânsia saber que você tem que se posicionar você tem que trabalhar a sua imagem porque jogador principalmente tem uma vida curta as pessoas que trabalham como influenciadoras hoje nesse mundo que cada hora aparece uma coisa né num mundo mais tecnológico elas tem uma vida mais curta então o que você vai fazer daqui a 10 15 anos o que você vai fazer daqui a 20 anos né muito jogador para de estudar para poder jogar você vai estar em ascensão daqui a 20 anos mas por que jogando ou você vai estar que nem um Fallen que trabalhou a imagem dele abriu a loja dele e meu vive muito bem com a imagem dele só se ele quiser né então é isso que o jogador e a pessoa pública ela tem que entender né assim eu acho que é o principal que ainda falta eu puxo a orelha mesmo se tiver jogador aí no chat eles sabem que eu puxo a orelha deles o Pomp já teve que apagar algum conteúdo por conta tipo de divergência que às vezes você falou algo que na verdade não refletia a visão da empresa eu pessoal não não porque isso é muito bem alinhado antes eu já apaguei porque eu errei assim acontece porque o Twitter não tem o editar eu errei isso é terrível aí tem os fiscais também da ortografia né que existem então você coloca esquece a vírgula a pessoa vai lá falar mas eu apaguei porque eu errei ou porque falou não calma apaga tipo assim mas não porque eu postei alguma opinião pessoal até porque quando eu tô ali eu não sou a Rafa eu sou a GC eu represento a GC e muito do que eu sou né eu só tô eu sempre falo isso eu só tô na GC porque os valores delas são muito compatíveis com os meus valores né então não tem uma divergência tipo de falar pô a GC se posiciona assim eu odeio esse tipo de posicionamento isso não existe é tudo muito muito fluido e o Afonso mandou posicionamento tá muito ligado com o propósito da marca também né Rafa você sempre reforça o papel da GC ser um cenário de CS e agora também dos outros jogos pô total assim tá tudo total assim tipo é o que eu tava falando se sua marca não tem um propósito se ela não tem um porquê se ela só existe porque ah achei legal vou montar uma empresa aqui ela vai morrer entendeu acho que uma pessoa que não tem algum propósito né não precisa ser um propósito nossa a longuíssimo prazo se você não consegue imaginar alguma coisa dessa mas um propósito eu tô aqui porque eu quero melhorar a vida de quem toma água sei lá enfim eu vou fazer uma fábrica de copo tá o seu propósito e aí você vai trabalhar tudo seu produto seu marketing seu desenvolvimento sua fabricação tudo vai ser pra ter esse propósito de melhorar a vida de quem toma água né então isso é bem importante e assim já indo pra um pra um ponto mais assim do quanto você como Rafa você se posiciona por exemplo nas mídias sociais você individualmente faz isso e você obviamente você tenta mostrar a importância daquilo pras pessoas também você é uma pessoa política nesse aspecto né então sei lá vai falar de eleição vai falar de respeito vai falar de racismo vai falar de machismo meu xenofobia transfobia o que for você e você meu tipo é é mais um dos motivos pelo qual você pra mim é uma referência absurda porque você realmente vai lá e fala mas em que momento você percebeu que assim eu imagino que você veja isso como uma obrigação moral também você não tá falando ah eu tô fazendo um favor de falar não acho que você pelo que eu te conheço eu enxergo que você fala meu eu tenho que me posicionar sobre isso e em que momento você percebeu isso que você precisaria começar batendo essas teclas nesse segmento pô eu sou extremamente privilegiada sabe eu falo que pela única coisa que eu sofro é porque eu sou mulher né mas eu sou privilegiada também num aspecto que se eu contar os casos de machismo que eu Rafaela sofri dentro desse mercado foram assim pouquíssimos né e nessa minha posição de privilégio se eu não usar essa minha posição de privilégio pra pra ajudar outras pessoas pra que que ela existe saca só pra eu viver bem qual que é o sentido né e eu vejo um cenário assim tipo eu sempre falo eu não sou uma pessoa que vende a minha imagem mas de alguma forma eu influencio pessoas todos nós influenciamos pessoas isso é uma coisa que tem que ficar muito claro pras pessoas e não importa se você influencia uma, duas, um milhão cem milhões você influencia as pessoas então tudo que você fala tem que ser voltado e pensado nisso não é porque você tem 10 seguidores 20, 30 não sei o que você tem que pensar nisso né e quando eu vi que tinha uma galera que assim não é a galera às vezes que torce pra times e etc etc né tinha uma galera mesmo de staff que tava ali começando que me seguia pra saber mais né porque queria queria entrar no mercado e tudo mais eu falei pô eu vou começar a falar sobre esses assuntos né e falar porque eu sempre fui uma pessoa muito política no meu dia a dia mesmo antes assim eu tive essa educação muito politizada da minha mãe né então eu acho necessário a gente olhar pra si e falar meu no meu privilégio o que que eu posso ajudar que vozes eu posso levantar sobre o que eu posso falar que eu vou influenciar nem que seja uma outra pessoa né então esse é o meu posicionamento pessoal pra tudo assim e é uma coisa que eu me orgulho e meu já errei muito já mudei muitas vezes a minha visão e se graças se Deus quiser eu vou continuar errando vou evoluir muito ainda porque eu acho que a gente tá aqui pra isso né não pra ter uma uma visão fechada do que você conseguir fazer os dois muito bem porque você nunca vai estar focado numa coisa é isso Rafa encerramos o interrogatório ai gente eu adorei adorei as perguntas do chat também cara meu capricharam demais eu acho que essa passa meu twitter pra galera aí se eles quiserem conversar comigo depois e eu converso com todo mundo pode mandar DM ela cobra só 50 reais por hora é até e e e e e e e Tchau, tchau.